Longe de sofrer com minha feminilidade, antes acumulei, a partir dos 20 anos, as vantagens dos dois sexos. Olá, eu sou Silvio Rosa Filho, professor de filosofia. Com essa nova edição da Força das Coisas, eu fui releer o livro da Simone de Beauvoir. A impressão da minha releitura é a seguinte, você sempre lê Simone de Beauvoir pela primeira vez. A expressão é um tanto paradoxal, mas eu digo o porquê do paradoxo na minha coluna Livros, Filosofia e Humanidades, toda ela dedicada a essa bela autobiografia. A Força das Coisas apresenta um mundo devastado, o mundo do pós-guerra, em que, ao mesmo tempo, tudo estava começando. E o resultado? Você nunca viu gente tão liberta, que não se deixa reduzir a reflexos mais ou menos condicionados, o que normalmente se constata em autobiografias que estão na moda. Simone de Beauvoir fala de sua vocação intelectual. Ela exercita uma arte de pensar, onde filosofia e literatura estão de mãos dadas para interrogar experiências vividas e apresentar tomadas de decisão argumentadas, com Sartre, com Jean-Génie, com Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty ao lado de sua equipe e nos primeiros números da revista Le Tom Moderne. Simone de Beauvoir conta suas viagens, seus amores e suas lutas, a redação e a publicação, os escândalos e os mal-entendidos com o lançamento de seus primeiros romances, seus primeiros ensaios, como O Segundo Sexo. O que irradia por toda parte é a ideia central da mulher compreendida como outro. Os leitores, as leitoras e as releituras de 2017 poderão conferir, nestes tempos sombrios, toda uma constelação de ideias emancipatórias.